Oi gente, hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês um delicioso omelete com abacate e tomate. Esse omelete fica uma delícia e é super fácil de fazer e com poucos ingredientes. Eu vou estar precisando de um pedacinho de abacate picadinho assim, azeitonas pretas cortadas sem a semente, claro, queijo prato, cebola picadinha, tomate picadinho sem a semente, parmesão e dois ovos. E o que faltar eu vou estar colocando durante o preparo dessa receita. Pra começar a nossa receita, eu vou estar começando aqui pelos ovos, tá? Agora eu vou estar colocando uma pitadinha de sal. E vou estar colocando também pimenta do reino. Vamos misturar. E vou estar colocando agora o nosso parmesão. Ajeitar aqui a mão no paninho. Agora eu vou misturar. Olha como isso é fácil de fazer, gente. Agora vamos para o fogão. Eu tenho aqui essa frigideira. Eu já liguei o fogo pra ir aquecendo, tá? Agora vamos colocar um pouco de azeite. Agora eu vou estar espalhando aqui esse azeite. Exagerei um pouco, mas não tem problema. Vamos colocar o ovo. Deixa eu espalhar aqui. Agora vamos fazer isso aqui. Dá uma girada pra espalhar um pouco mais o ovo. Isso é muito fácil, gente. Mais um pouquinho. Até ficar essa camada aqui um pouquinho mais grossa nas laterais. Pronto. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fechar, tá? Colocar aqui a minha tampa. Vamos tirar aqui a nossa tampa. Eu vou colocar a cebola. Vamos colocar o nosso queijo, né? Opa. Colocar assim. E assim. Visto que eu já coloquei o queijo, agora eu vou colocar o tomate. E eu dei uma reduzida aqui no fogo, tá? Pra não queimar. Olha que bonito, gente. Vamos colocar a nossa azeitonas. E por último, vou colocar o meu abacate. É totalmente opcional. Visto que eu já coloquei o abacate, eu vou finalizar aqui só com um pouquinho de parmesão. Agora eu vou virar, tá? Com o auxílio de uma espátula. Visto que eu já virei, agora eu vou tampar e deixar um minutinho aqui. Depois eu vou estar virando e tampando novamente e já vou voltar com ela pronta. Olha, a nossa omelete já está prontinha. Olha só. Agora eu vou retirar dessa frigideira pra mostrar melhor pra vocês. E assim ficou a minha omelete. Olha só como ficou super bonita, gente. Olha que maravilha. E eu cortei aqui pra estar mostrando melhor pra vocês essa gostosura. Olha isso. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Essa deliciosa omelete, simples e fácil de fazer e com poucos ingredientes. Se você gostou aqui dessa receitinha, não esqueça de deixar o seu gostei. E também de estar compartilhando com todos os seus amigos, ok? Então é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite. Tchau, tchau.